Feminismo pra quê? Feminismo é toda luta contra a desigualdade que existe há milênios entre homens e mulheres. Então, se você acha que feminismo se restringe a uma liberdade individual de depilar a axila, por favor, pare, somente pare. A luta do feminismo é muito maior. Nós queremos não só direitos iguais, nós queremos todos os nossos direitos e um pouquinho mais. Por quê? Porque nós é que damos a luz, nós é que tocamos esse mundo, nós somos a maioria, principalmente nas universidades, portanto, o mundo é nosso.